DJ L30, o mago dos beats Do jeito que você mete, não dá pra aguentar Se eu botar, dou na pepeca, baby, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada Do jeito que você mete, não dá pra aguentar Se eu botar, dou na pepeca, baby, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada No ouvido eu vou se mendo, pode ser safada Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Botando, botando, vai com força 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 Botando, 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 vai com força Botando, botando, vai com força Botando, vai com força Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Botando, botando, vai com força